Música Jesus, meu guia é Amigo e progredor, ele é O meu bom pastor E quando eu senti Tentou Ele confiarei Ele confiarei Flaco, sol, mais Deus Te dá Seu poder Seu amor Jesus, meu guia é Amigo e progredor, ele é O meu bom pastor E quando eu senti Ele confiarei 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 Amém. 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 Amém.